Ajuste fiscal, corte no orçamento da União de 2015, preservando programas prioritários e a concessão de rodovias, portos e aeroportos para iniciativa privada são algumas das prioridades do governo federal. Esses assuntos foram tratados hoje, durante a reunião de coordenação política no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. Após a reunião de coordenação política, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, explicou que o programa de concessões para a iniciativa privada vai ter continuidade nas rodovias, portos e aeroportos. O processo de concessão continua e vai ser ampliado. Já há quatro, junto com a Ponte Niterói, foram lançadas outras quatro rodovias, cujos estudos serão entregues ao governo federal ao longo de abril. E nós esperamos, uma vez recebendo esses estudos, vamos analisar, fazer a nossa proposta, mandar para o TCU, colocar audiência pública para viabilizar essas concessões, a realização do leilão dessas quatro rodovias até o final do ano. O ministro dos portos, Edinho Araújo, já anunciou um processo de consulta pública sobre a modelagem da concessão de dragagem nos portos. Na questão dos aeroportos, o ministro Eliseu Padilha, também presente à reunião de hoje, está trabalhando na nova rodada de concessão de aeroportos, como a própria presidente já colocou, inclui o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Florianópolis e o aeroporto de Porto Alegre. E é outro pedido de manifestação de interesse que nós vamos apresentar formalmente ao setor privado, à sociedade como um todo, nos próximos dias. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, confirmou que a presidenta Dilma Rousseff deu prioridade à gestão sem burocracia, para melhor servir o cidadão. Sobre o contingenciamento de gastos do orçamento de 2015, Kátia confirmou que serão preservados pelo governo os programas considerados prioritários. A presidente também foi enfática ao dizer que a programação dos gastos após o orçamento aprovado e sancionado, que os ministérios deverão levantar as suas prioridades máximas, que ela pessoalmente vai avaliar essa prioridade de cada ministério. Não será um corte puro e simplesmente cego. Não. Os programas prioritários deverão ser avaliados por ela e escolhidos pessoalmente antes do corte. Já o ministro da Cidade, Gilberto Kassab, reforçou que é importante que o governo mantenha o diálogo com o Congresso Nacional, para aprovar as medidas do ajuste importantes para a economia do país e para a sociedade brasileira. Que a equipe econômica continue o seu trabalho de comunicação com o Congresso. Esse trabalho, até a presente data, o Conselho entende que foi muito bem sucedido. As abordagens feitas pela equipe econômica, as visitas junto às bancadas e agora, a partir dessa semana, o trabalho integrado com as comissões que já estão instaladas vai possibilitar concluir esse trabalho que foi iniciado há três semanas atrás pelo ministro Levi e ministro Nelson Barbosa.